E aí galera, Tubarão, eu sou o Mateus, zagueiro, vim aqui para desafiar o Marcondes. Eu sou o Marcondes, eu vim aqui para atropelar o Mateus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a pressão está aí em cima dele. Tomada assim. Vai bola. Olha a batida. É nós dois, né? É o Neto, somos nós. Valeu rapaziada, não deu. Vamos para a próxima. Vou vencer isso aí, vou chegar longe. Terceira rodada desafiando o Cevinha. Vai ser difícil aí, que vença o melhor. Mas estou confiante. Eu vou ganhar. Música Pomada 5 Olha a batida Vamos lá vai com Deus Acabou Cesar, essa é a bosta, vai Partiu o Cezinha Nossa Na hora de bate, acho que vale, né? Netinho, tava brincando, agora acabou Acabou, acabou Eu não vou te mentir que eu tô Mas Cezinha, Ronaldo, eu exclimei Acabou Empatou Quero agradecer a todos que Torceram por mim, Paulinho, Luquinha Um abraço Como é, dois caras de espalho A apresentação é assim Mas fala o teu nome direito, que tu é o Donato, viu? Eu vou brincar Vai, o Kinho Vai Tá bom Aqui é o Pedrão Donato, rapaz Você quer vir apresentar aqui? Vou desafiar o meu parceiro aqui Donato Donato Representante da favelinha O campeão vai sair daqui Tamo junto Agora vai Não é Pedrão não, seu Luiz É Donato Família, eu te amo Donato Mais uma vez Passei pela próxima fase Tamo junto Não é Pedrão 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 não